E aí pessoal, organização do sítio Pitai Bahia, trazendo aqui mais um vídeo de atualização pra você. Hoje eu vou falar dessa variedade aqui que eu tenho, né? Tá no final da temporada, mas esse final de semana ela abriu bastante botão floral, né? Não polinizei nenhum. Tava até chovendo, não pude vir pra roça. Ficou ruim o acesso, até hoje ainda tá enlameada. Mas vim mostrar, eu já cortei ali, porque é ruim de cortar gravando, né? Só pra mostrar, tem um fruto aqui, tem esse. Aqui na minha região ela não dá fruto grande, né? Dá nessa média aqui de 100 gramas, cento e poucos gramas. Eu quero ver esses que vão adentrar o inverno, ver se ficam maiores. Essa daqui eu tenho como laranja peruana, né pessoal? Eu não sei se esse é o nome real dela, mas eu comprei por esse nome, né? Laranja peruana.